Olha, essa é a fantasia da Lulu, da Lala Loopsie. Não é linda? Tem duas opções. A de Sparkles. Ou a Crumb Sugar. A de Lulu é Crumb Sugar. Que é a amarelinha. Tem a peruca igual. Olha que lindo, que luxo. Rosa de caixinho. Olha que linda a menininha atrás. Não é lindo, Luísa? É, são lindas. Eles são da Sul-Americana. Sul-Americana Fantasias. Achei lindo. Muito chique. Vamos vesti-lo pra ver como é que fica. Luísa vai de Crumb Sugar hoje pra festa. A fantasia na e-rap dos super-heróis. Olha que linda a Luísa. Tem a fantasia e o vestidinho. Vem a tiarinha. Veio a tiarinha e o vestidinho. Olha que lindo. Ele ajusta aqui em cima. E poxa, em peruca. Isso, senão ela não fica. Ela não fica. Ela não fica. Dá um pouco. Tá bom? O que é isso? O que é que dá na tomada? Isso é pra quê? Vai dar carinha na mão? Não vai dar carinha na mão. Não bota nada a mais. Vem. Vem de frente. Vamos lá. O primeiro cabelinho. O outro. Espera aí que eu vou arrumar. Vem, mãe. Calma, calma que eu tenho que prender aqui. Deixa eu pegar sua tiara. Mãe, que linda. Vou pegar sua tiara. Mãe, eu vou pegar sua tiara. Diz... Olha aqui as fantasias, tem a do Batman, tem Super-Homem, outra versão do Super-Homem, Batman, The Flash, Batman, tem os Minions, Cataruga Ninja, Bot Wheels, tem várias coisas, bem legal. Olha, tem carrossel, olha carrossel, tem essa, tem a da Bela, aliás, da Braca de Neve, Chiquitita, Galinha Pintadinha, muito bem 10. Um demorei, seu jeito de dar um. Se inscreva no canal da Luru. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.